Música Muito bem rapaziada, muito bem, é isso? Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos começando o Desperta ECL hoje, 7 de agosto, 7 horas da manhã em ponto. Muito obrigado a todo mundo que está por aí. Bem-vindas, bem-vindos. Está começando a semana, segunda-feira. Segunda-feira, está acordado já o Pedro Falcão? Está acordado? Sem a camiseta do Grêmio. Ô Pedro Falcão, Cuiabá ganhou do Flamengo e o Grêmio não ganhou do Flamengo. O Grêmio ganhou para o Vasco. 3 a 0. O Grêmio perdeu para o Vasco. O Grêmio ganhou para o Vasco. Aliás, um abraço para os meus amigos vascaínos, parabéns, parabéns. O Vasco conseguiu ganhar um jogo e ganhou do Grêmio. Pior que eu estava assistindo o jogo, tinha saído para pegar uma bicicleta do meu filho, que queria passear de bicicleta, voltei, estava 1 a 0, nem vi o gol, desliguei a televisão, falei, ah tá bom, não vai para lugar nenhum esse negócio. Aí o Grêmio perdeu para o Vasco, aí o Cuiabá vai lá ganhando o Flamengo, é inacreditável. Tem Flamengo e Grêmio esse ano ainda? Tem, né? Tem dois jogos esse ano ainda, né? Tem jogo da Copa do Brasil e tem jogo do retorno do Brasileirão. Vamos ver, será que dá, ô Pedro Falcão? Ó rapaziada, quem está chegando por aí vai deixando seu like. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Estamos começando o programa em toda a rede do ICL Notícias, também lá no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori e também na nossa rede. Na TVT, televisão aberta, São Paulo e Grande São Paulo. Na Rádio Brasil Atual, quem gosta de acompanhar esse programa pelo rádio, muito bem-vinda, muito bem-vindos, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo pelo radinho e também na TV Quirimure lá na Bahia. Temos muitos assuntos hoje. Uma coisa importante hoje, antes da gente entrar em qualquer outra coisa aqui, deixa eu deixar um pouco maior aqui, né? Aliás, o evento, dois eventos adiados, né? Três recados para começar o programa. Primeiro recado, hoje a gente termina o Desperta.icl e como tradicionalmente a gente faz quando termina o programa, vocês pegam o link do ICL Notícias 1ª edição para assistir o ICL Notícias 1ª edição, certo? Então, tecnicamente, temos um link aqui do Desperta e temos um link para o ICL N1. Agora a gente vai fazer um esquema diferente. Então, você que está assistindo o Desperta neste exato momento, quando terminar o Desperta, você pode ficar imóvel. Não se mexa, não faça nada. Principalmente, não feche a aba do programa do Desperta. Por quê? Porque a gente vai emendar os programas no mesmo link. Então, terminamos aqui e começa o ICL Notícias 1ª edição no mesmo link que você está assistindo o programa agora, tá bom? Então, a gente vai mudar o esquema aqui para dar uma continuidade na programação. Então, não tem mais o trabalho, né? É o que todo mundo que trabalha com internet faz, que é tentar reduzir link e reduzir clique na vida das pessoas. Então, a gente vai reduzir, no mínimo aqui, o quê? Um clique na vida da pessoa, né? Um, no mínimo. Dois, na verdade, porque a pessoa tinha que fechar a aba do Desperta e abrir a aba do programa novo. Agora, fica por aí. Terminando o Desperta, a gente faz uma programação contínua, tá? Como se fosse rede de televisão mesmo, né? E já dando spoiler aí, será que o ICL vai virar uma rede de televisão? Hein? Será? Eu não sei. Estou só perguntando aqui, né? Será? Vocês acham? Vocês podem responder nos comentários, aliás. Vocês acham que o ICL deveria virar uma rede de televisão? Quem acha? Quem acha que deveria, pode colocar nos nossos comentários aí. Outros dois recados importantes. Dois eventos adiados, tá? Quem já tinha comprado ingresso dos eventos, presta atenção, é importante. Se você tá fazendo qualquer coisa aí, para um segundo pra prestar atenção. Quem comprou ingresso dos eventos, quem já tinha comprado pacote, reservado hotel, tudo. Infelizmente, os eventos serão adiados. Primeiro evento que será adiado, o Brasil vai virar a Argentina. Evento adiado por enquanto, tá bom, gente? Não vai acontecer esse ano mais. O Brasil já não vai mais virar a Argentina esse ano, né? O segundo evento adiado, importante, esse a data ainda a confirmar. Vai ficar a data em aberto, os dois, na verdade, né? O evento, o Brasil vai virar a Venezuela. Também adiado o evento, Pedro Falcão, tá? Então, quem já tinha comprado o pacote, né? Lá da CVC, né? Quem tinha acreditado no Bolsonaro, quem tinha acreditado no Paulo Guedes, nessa galera toda, né? Esses influencers de mercado. Os eventos, o Brasil vai virar a Venezuela e o Brasil vai virar a Argentina, estão, por enquanto, foram empurrados pra frente, né? A gente não vai dizer cancelados, porque a gente vai querer fazer essa piada de novo aqui, né? Então, dá uma assegurada aí que esses dois eventos não vão acontecer por enquanto, tá? Na semana passada. E aquele evento das igrejas fecharem... O evento PT vai fechar as igrejas, também cancelado. Temos vários eventos cancelados. Brasil vai virar a Venezuela, evento cancelado. Brasil vai virar a Argentina, cancelado. PT vai fechar as igrejas, cancelado. Por enquanto, né? Não vai acontecer. E a clínica de aborto nas esquinas aí? Também não, também não vai acontecer. Então, assim, o pessoal que comprou os pacotes, né? Comprou os pacotes. Entre em contato com a sua agência de viagens, porque os eventos foram cancelados, tá bom? Na semana passada nós vimos as agências de risco elevando a nota de classificação do Brasil, ou seja, colocando o Brasil como o melhor pagador. Aliás, teve uma agência de risco aí que rebaixou a nota dos Estados Unidos. Então, possivelmente, se você comprou o pacote Brasil vai virar a Venezuela e Brasil vai virar a Argentina, se você comprou esses dois pacotes de viagem, você pode entrar em contato com a sua agência de viagens pra mudar pro evento Brasil vai virar os Estados Unidos, tá? Então, fica ligada nisso, fica ligado nisso. Entra em contato com a sua agência de viagem que deu problema no meio do caminho, né? Notícia trazida lá pelo Globo de hoje. Captações de empresas no exterior este ano já superam o volume total de 2022. Emissões de títulos somam 5,85 bilhões. Reflexo de uma percepção mais favorável ao Brasil. O que que tá acontecendo, Pedro Falcão? Por parte de investidores estrangeiros e da retração do mercado local. Outro evento adiado, dólar vai a 8, né? Esse evento não acontece mais, né? A princípio, né gente? Dólar vai a 8, evento adiado. Então, de novo, entre em contato com a sua agência de viagens. Os eventos, Brasil vai virar Argentina, cancelado. Brasil vai virar Venezuela, cancelado. Dólar vai a 8, cancelado, tá bom? E se você comprou dólar no ano passado e influenciado pelo seu... Como é que chamam esses influencers de dinheiro aí? Otários? Não, otário é o cara que compra. Bom, tudo bem. Não pode falar otário em seu horário da manhã, Pedro Falcão. 7h06. Só depois das 7h30 que a gente fala otário aqui. Se você foi influenciado pelo seu coach de finanças, né? Eu sugiro que você cobre dele agora, né? Pegou lá o coach de finanças da Jovem Pan, né? Pegou lá o coach de finanças lá no Twitter. Sei lá é onde, né? Na Invest Money, sei lá os sites aí que vocês andam frequentando. Vocês também, né? Depois que o computador fica cheio de vírus, vocês reclamam, né? Vocês entram em cada lugar. As pessoas às vezes parecem o Oswaldo Eustáquio, né? Entrando no submundo da internet até queimar o computador. Ó, se comprou dólar no ano passado a 5, sei lá quanto, agora o dólar tá 4 e pouco, né? Já perdeu um dinheiro aí, perdeu 10%, 15%, 20%, né? Se deu mal, problema seu também, não tem nada que ver com isso. Porque se você ganhasse dinheiro com dólar, você não ia repartir com ninguém, que eu sei que você ia fazer isso, tá bom? Então, é, evento, dólar vai a 8, cancelado também, né? Então, fiquem de olho que a gente vai dar ao longo da semana a agenda dos eventos aqui, tá bom? Pra vocês também não se perderem. Vai que a pessoa comprou o pacote, né, Pedro Falcão? Às vezes a pessoa compra o pacote, né? Ela compra o pacote do Brasil virar Argentina, virar Venezuela e dólar vai a 8 e programa tudo na mesma viagem, né? Então, tira, né, espera as férias escolares, vai levar a família e tal, né? Então, assim, minha dica agora, vai pra Fátima, sei lá, eu, pra onde é que você vai, vai, né? Vai pros Andes enquanto eles ainda existem, né? Porque a gente vai ver agora que o negócio pode derreter, então aproveita nos próximos 10 anos, tá bom? Eventos cancelados. E aí, agora, falando sério, lembrando que no final do programa vocês fiquem aí, porque a gente vai emendar o ICL Notícias 1ª edição. Após um 2022 considerado fraco, o mercado de dívida externa sinaliza a recuperação este ano com uma percepção mais positiva do Brasil. Lá fora, mesmo aquém das expectativas iniciais, as companhias brasileiras que fizeram emissões registraram uma demanda elevada por seus títulos, o que ajudou a aumentar o volume de operações e reduzir o custo de financiamento. A tendência, segundo analistas, é que as captações continuem a ganhar tração, especialmente a partir de setembro. Vai mudar o governo de setembro? Não, não vai mudar, né? Vai continuar o mesmo, tá? Então, assim, eventos Brasil virar Venezuela e Argentina, até setembro não acontece, tá? Desde janeiro, seis empresas, entre as quais a Petrobras, Vale e Banco do Brasil, captaram no exterior um total de quase 6 bilhões de dólares. Quando se considera a emissão feita pelo Tesouro Nacional em abril, são 8 bilhões de dólares. No ano passado inteiro, o volume levantado por empresas desse tipo em emissão foi 5,5. Ou seja, em pouco mais de meio ano já bateu o que se captou no ano passado, né? O total de 2023, no entanto, deve seguir abaixo de anos anteriores, entre 19 e 21. Por exemplo, os volumes ficaram acima de 20. Claro, a gente tava aí saindo da pandemia, tava todo oba-oba, né? Aí quando as pessoas se deram conta do governo Bolsonaro, né? 2022, a coisa... Isso mesmo que a gente falando assim, ó, o governo Bolsonaro, assim, ó, liberou, assim, em geral, pro negócio parecer muito melhor do que era, né? Então a coisa está aumentando, né? Tá voltando aos patamares, digamos assim, né? E as empresas estão conseguindo captar um pouco mais de grana no exterior, né? Esse gráfico aqui, né? Ô Pedro Falcão, isso aqui era pra tá. Como é que era? Será que era o gráfico que os caras projetavam, né? Atenção quem comprou dólar, né? Quem comprou dólar se ferrou de um jeito, né, cara? Dolarize suas economias. Você dolarizou suas economias, ô Pedro Falcão? Botou vários milhões em dólar? Não. Não. Se eu peço vários milhões, eu... Sei lá. Você não tava trabalhando aqui comigo, né? É, eu também. Tem isso também. Nem eu estaria trabalhando com você, se eu tivesse. Isso aqui, segundo os grandes gênios do mercado, era pra ser assim, né? Era pra ser assim, ó. Pum. Né? Aconteceu alguma coisa, deu uma virada aqui, ó, né? Deu uma subida. É, tendência positiva, né? Significa que as empresas brasileiras estão com mais confiança pra pegar dinheiro lá fora. Basicamente isso, tá? É, então, tirando a piada, eventualmente, é... Os eventos foram cancelados. Ó, no final de semana, na sexta-feira, na verdade, o... A galera do ICL sugeriu uma brincadeira pra gente fazer, mas é uma brincadeira séria, né? A gente não brinca em serviço aqui. Vocês viram, eventualmente, que o senhor Merval Pereira, né? O colonista do Jornal Globo e também comentarista da Globo News, aliás, nunca é contradito. O Merval Pereira, ele vai pro ar na Globo News lá, falou, tá falado, né? Eu não sei se as pessoas têm medo ou pena, né? Uma das duas coisas pode acontecer ali. Os sentimentos humanos, eles são, muitas vezes, insondáveis, né? Eu não sei se as pessoas têm medo ou pena. O Merval fala qualquer coisa e ninguém fala nada, né? Deixa falar sozinho. É o clássico, a natureza marca, né? Deixa falar sozinho. Merval escreveu uma coluna na semana passada, acusando indiretamente, fazendo relações, contra os jornalistas que trabalharam na Vaza Jato, né? Na série de matérias jornalísticas, dizendo que esses jornalistas, eventualmente, poderiam ter, primeiro, pago pelas mensagens para o senhor Walter Delgatti, e segundo, alterado as mensagens, né? Quatro anos e meio depois, mais de uma centena de matérias publicadas, e tô falando, assim, mais de uma centena mesmo, né? Deve ter umas 120, 130 matérias, se não tiver mais, porque depois teve os diálogos que saíram da Operação Spoofing. Então, eu acho que talvez tenha mais de 150 matérias publicadas com diálogos dos procuradores da Lava Jato. Até hoje, eu vou falar pra todo mundo entender. Nenhum jornalista dos que participaram das matérias da Vaza Jato e da Spoofing, e aí eu vou contar que deve ser 30, 40 jornalistas, 50 jornalistas, né? Perde-se a conta, porque depois que começaram a sair diálogos da Spoofing, vários outros veículos deram, né? Digamos, num momento pós-Lava Jato. Nenhum, duas coisas importantes. Nenhum diálogo foi desmentido pelos procuradores e pelo Sérgio Moro. Nenhum. Zero. 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 A gente tá falando de quatro anos e meio de matérias publicadas. Nenhuma frase até hoje foi desmentida pelos procuradores e pelo Sérgio Moro. Nenhum jornalista foi processado por Sérgio Moro, Deltan Dallagnol ou qualquer procurador pra dizer, isso aqui que você tá publicando foi adulterado. É mentira e eu vou mostrar aqui meu celular pra provar. Não fizeram isso. Aparentemente, o Merval Pereira tem indícios de que isso aconteceu. Por que? Falou isso. Falou isso na Globo News, aliás, com seus outros colegas, Leilani Neubert e Fernando Gabeira. Os dois falaram, né, insinuaram ilações em relação a isso. Então, se esses três jornalistas têm indícios de que isso possa ter acontecido, né, de que jornalistas da Folha de São Paulo, da revista Veja, do Intercept Brasil, da Agência Pública, do BuzzFeed News, da Band News FM, enfim, de todos os veículos que participaram da cobertura da Vaza Jato, se o Merval, a Leilani e o Gabeira têm indícios de que nós manipulamos os diálogos, então a gente tá propondo um debate público com eles. Isso aqui não é um debate entre o Leandro e o Merval. Isso aqui é um debate para as pessoas. Então a gente fará esse debate, caso o senhor Merval queira, né, também faremos um debate sobre um possível comprador dos diálogos. Quem é que foi que pagou o Walter Delgatti, segundo o Merval Pereira, para a obtenção dos diálogos? A Polícia Federal fez um inquérito, ficou dois anos e meio investigando o Delgatti. Não foi dois meses, tá, gente? A Polícia Federal, comandada pelo Sérgio Moro, ficou dois anos e meio investigando o Delgatti. Abriu conta bancária, viu todos os depósitos de dinheiro que ele recebeu, apreendeu o dinheiro na casa das pessoas na época, que eram os acusados de obter os diálogos, computadores, celulares, monitoraram essas pessoas, prenderam as pessoas. Conclusão da Polícia Federal. Inclusive o mesmo delegado do Mensalão, viu o senhor Merval Pereira? Então o senhor está desconfiando do delegado que prendeu o Delgatti? O senhor está desconfiando do mesmo delegado do Mensalão, com o qual o senhor, aliás, fez carreira, né? Ganhou dinheiro diretamente com o Mensalão, porque como jornalista, né, ganhou projeção e com isso ganhou salário melhor. Não estou acusando o senhor. Não sou o Merval pra acusá-lo de coisas que ele está acusando, né, com ilações agora os colegas jornalistas. Aliás, eu não me considero colega do Merval porque eu me considero um repórter, né? Então estamos em lugares diferentes, eu e o Merval, né? O Merval é um falador lá, comentador, né? E eu sou um repórter. São coisas diferentes, são profissões diferentes. Vocês avaliem o que é melhor ou pior não é nem essa questão. Não me considero colega desse cidadão. Então agora, na sexta-feira, no grupo lá de WhatsApp, a galera do ICL falou, bom, vamos levantar uma hashtag aí no Twitter, né? Sexta-feira, final do dia, sextou, né, o Pedro Falcão, pra gente fazer um debate com o Merval Pereira. Eu sugeri, inclusive, Merval, você pode, inclusive, a gente pode fazer um debate onde você quiser, qualquer lugar que você quiser. Pode ser na sua casa, se o senhor quiser, né? Se o senhor me deixar, né? Se eu tiver a honra de poder entrar lá. Posso comprar um terno? Posso. Posso comprar um terno, posso botar uma gravata, não tem problema. tomo banho, chego lá, cheirosinho, tudo certo. Pode ser na ABL, Academia Brasileira de Letras, que o senhor preside, né? A ABL do Machado de Assis, hoje tem Merval Pereira, né? O Brasil já foi diferente também. Pode ser na Globo News, pode ser no ICL, e não tô falando de sacanagem não, tô falando sério mesmo, a gente pode fazer esse debate. A gente colocou lá no Twitter, ficou em primeiro lugar no Twitter, mas assim, ó, Pedro Falcão, não é que ficou em primeiro lugar, assim, ó, ficou horas em primeiro lugar. Foi subindo, ele tava em oitavo, depois foi pra sétimo, terceiro, segundo. Olha aqui, Pedro Falcão tá em terceiro. Olha aqui, ó. Então o ICL colocou dois trending topics no Twitter, né? Amor perfeito é o amor que nós sentimos pela nossa audiência, né? Então temos três, três. Então ficou em primeiro lugar, eu acho impossível que Merval não tenha visto. Aliás, o vídeo que eu postei, se somar a audiência do vídeo que eu postei pra convidar o Merval, eu não tô de sacanagem, eu estou convidando o Merval Pereira pra um debate. Merval Pereira, você pode levar, inclusive, se o senhor quiser, pode ir você, doutor Dallagnol, Sérgio Moro, eu vou sozinho, vou sozinho, não tem nenhum problema em fazer esse confronto. Desarmado, eu não uso arma, né? Desarmado, claro. E a gente faz o debate, a gente vai debater. A alteração dos diálogos, vamos debater, vamos ler matérias. A gente senta junto nesse debate, a gente lê matérias, a gente lê trechos dos diálogos, estará o senhor Merval, o Moro e o Deltan, eles podem falar, não, essa frase aqui eu não falei, essa aqui não é minha, essa aqui não, essa aqui vocês mexeram, essa aqui tá adulterada. A gente pode fazer esse debate. Aliás, estou esperando por isso há quatro anos e meio. E se somar os vídeos que a gente postou, o vídeo que eu postei, o vídeo que o Edu postou, e se somar, aliás, os tweets que eu tinha feito ainda na terça, na quarta-feira, quando o Merval começou a falar isso, olha, com certeza tem mais audiência do que a coluna do Merval Pereira no Jornal Globo, mas não tem dúvida disso. O Merval tem que escrever muita coluna pra ter audiência que a gente teve com essa provocação. Então fica de novo aqui, o convite tá registrado mais uma vez, oficialmente, quem tiver no Twitter aí e quiser retweetar, né? Eu não sei se a gente consegue colocar de novo nos trending topics, talvez consigamos, né? Então quem usa o Twitter agora, tamanho chamado de Rede X, né? Eu vou continuar chamando de Twitter. Pode twittar se você quiser, tá bom? Aceita Merval. Aceita Merval. Vamos lá, vamos ter essa conversa. Muito bem, com 37 graus, onda de calor no inverno dos Andes liga alerta para mudança climática, notícia publicada pelo Estadão Conteúdo que eu peguei aqui na Gaúcha ZH, lá no site da antigo Jornal Zero Hora, né? Rádio Gaúcha, Jornal Zero Hora. O calor excepcional de inverno nas montanhas andinas da América do Sul chegou a 37 graus, o que levou os cientistas locais a alertarem que o pior ainda está por vir. A onda de calor na região central dos Andes chilenos está derretendo a neve abaixo de 3 mil metros, o que terá efeitos colaterais para as pessoas que vivem nos vales e juzante que dependem da água do degelo durante a primavera e o verão. A terça-feira, 1º de agosto, foi provavelmente o dia de inverno mais quente no norte do Chile em 72 anos. de acordo com o Raul Cordeiro, cientista climático da Universidade de Groningen. Segundo ele, os 37 graus registrados na estação Vicunha de los Pimientos na região de Coquimbo foram causados por uma combinação de aquecimento global, elinho e rajadas de vento do leste, conhecida pelos habitantes locais como ventos do estilo terral, que trazem o clima quente e seco. Terral, quem surfa sabe, né? O que é o vento terral e o vento maral, Pedro Falcão? Não sabe. Não surfa. Não sabe. Ô, chat, o que é o vento terral e o vento maral? Perguntei pro chat quanto que tá na cidade deles aqui? É, quantos graus tá na cidade de vocês? Onde vocês moram? Coloca pra gente no chat. Onde vocês moram e quantos graus fez na cidade de vocês ontem? Pra gente ter uma ideia. Vento terral é o vento que vem do continente e vento maral é o vento que vem do mar. É verdade, cara. Então, se você tá, quem é surfista sabe. Eu sou surfista, eu sou surfista profissionalíssimo. Profissionalíssimo. Né? Claro. Se você tá no mar e você vai surfar, sempre é melhor ter um vento terral ou maral, Pedro Falcão? Hã? Terral. Terral. Terral, claro. porque as ondas vêm em direção ao continente e o vento empurra as ondas no sentido contrário e levanta a onda. Se ele vem do mar, ele achata a onda. É muito útil, né? É um programa de cultura útil, não é verdade? A pessoa que agora vai querer aprender a surfar já sabe o que é o vento terral, o que é o vento maral. Eu achei muito útil essa informação. A América do Sul sofreu um dos períodos mais quentes de janeiro a julho já registrados. O Chile está entre os países mais afetados com registros de incêndios no início do ano e secas prolongadas como aquela seca vivida agora em agosto. O pesquisador Cordeiro disse que Santiago passava pela nona onda de calor desde janeiro e que deveria quebrar o recorde anual de 10 ondas de calor estabelecido em 2020. Marcos Andrade, diretor de física atmosférica da Universidade Maior de San Andrés de La Paz disse que o platô andino da Bolívia e no Peru também registraram um clima incomum desde o início do ano. Em Puno, do outro lado do lago Titicaca, o mês de janeiro foi o mais seco desde o início dos registros há 59 anos. Em maio tivemos uma tempestade com 20% de precipitação anual. Disse ele. O inverno também foi excepcionalmente quente. Batemos recorde de temperatura em algumas partes do país. Então vamos relembrar aqui para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Eu tenho falado muito sobre isso e espero que vocês se engajem nisso também porque é importante. Eu tenho falado, aliás, isso aqui não vai ser resolvido com eleição de ninguém, com jornalismo investigativo, com hashtag no Twitter. Essas coisas aqui são coisas de resolução lentíssima. Lentíssima. Por isso que elas são importantes. O mês de janeiro foi o mais seco desde o início dos registros, lá perto do lago Titicaca há 59 anos. Então, 60 anos atrás, quando os caras começaram a registrar, nunca teve um mês tão seco quanto esse. Aqui em cima vimos um outro recorde. A terça-feira, 1º de agosto, foi provavelmente o dia de inverno mais quente do norte do Chile em 72 anos. E isso tudo se soma à notícia que nós demos aqui no mês passado sobre a Europa. Eu estava em viagem, o programa estava remoto, peguei um jornal em uma cafeteria, aquele mau hábito que eu tenho desde que sempre quando eu viajo, de pegar os jornais locais em uma cafeteria aleatória para ver o que está acontecendo. Junho mais quente em vários países europeus desde o início da medição naquele continente. Quando é o início da medição naquele continente? Final do século XIX. Era 1870 alguma coisa, se eu não me engano. Junho mais quente na Europa desde o final do século XIX. A chapa está quente mesmo, né? Então, preocupem-se com isso. Engajem-se com isso. Pelo amor de Deus. Aqui um mapa trazido pelo Clima Info. América do Sul viveu um dos eventos climáticos mais extremos que o mundo já viu com temperaturas chegando a quase 39 graus nos Andes no meio do inverno. Lembrando, né? Aqui no sul do Brasil era para acordar no horário que a gente acorda que está temperatura negativa. Hoje, Pedro Falcão está de camiseta, de novo. Não é do Grêmio, não é do Grêmio, porque é do Grêmio só quando a pessoa está com frio, porque com a camiseta do Grêmio não passa frio, né, Pedro Falcão? Olha aqui o mapa. Isso aqui é um mapa de ontem, né? Isso aqui é uma completa anomalia. Essa aqui toda é a região dos Andes e essa onda de calor que foi empurrada para o continente. Preocupante, né? Para fechar esse assunto, o jornal La República fez uma matéria sobre Phoenix no Arizona, mandou uma enviada especial para lá. aliás, a cobertura da imprensa brasileira sobre isso é muito ruim, né? Muito ruim. A gente tem acompanhado a emergência climática aqui no programa desde o começo do programa. Eu posso chutar aqui. Olha, 90% das matérias que a gente leu aqui são matérias feitas fora do país. A gente não tem cobertura de emergência climática no Brasil à altura do desafio que a gente está enfrentando. Não tem. E vejam como são as coisas. Um jornal italiano manda um correspondente para Phoenix no Arizona para fazer a reportagem, né? Os jornais brasileiros não fazem isso. Os jornais brasileiros, aliás, preferem gastar dinheiro para pagar salário de colunista que a gente vai mostrar aqui, né? Gostam de jogar dinheiro fora de outras maneiras. E aí a matéria mostra, claro, que Phoenix no Arizona está há dois meses vivendo com temperaturas acima de 40 graus até os cactos estão morrendo de calor. Tem foto dos cactos aqui, ó. Totalmente quebrados, né? Sem água. E na semana retrasada nós já mostramos aqui uma reportagem do Fantástico, uma das únicas que foram feitas pelo jornalismo brasileiro nos últimos tempos que a gente tem mostrado aqui. Mostrando também Phoenix, Arizona onde empresas de construção, principalmente, que contratam trabalhadores que fazem obras, obras na rua, né? No sol. Estão contratando ônibus para deixar os ônibus estacionados do lado do canteiro de obras para as pessoas poderem ficar no ar-condicionado no miolo do dia porque não tem condições de ficar na rua para trabalhar. Gente, ônibus com ar-condicionado não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Aliás, ar-condicionado ajuda a esquentar mais a atmosfera, né? Uma matéria muito rápida de contexto para a gente também lembrar das coisas porque este programa também trabalha com memória uma matéria lá de uma reportagem do The Wall Street Journal sobre o Uber mostrando o cenário que o Uber legou para a humanidade, né? Conclusão, o Uber oito anos atrás quando estava se espalhando pelo mundo falou que entre as suas benesses estaria diminuir o tráfego nas cidades, né? Porque as pessoas deixariam seus carros em casa e começariam a andar em Uber, né? Começariam a andar em uma, duas, três pessoas dentro de um Uber. A verdade agora, Uber e Lyft que é um outro serviço também, né? Que não opera no Brasil mas é semelhante ao Uber admitem que na verdade os seus serviços pioram o congestionamento nas cidades com um dado interessante. Durante 40% do tempo em que um motorista de Uber roda pelas cidades ele roda vazio. então na verdade a Uber entupiu o trânsito de carros esses carros estão rodando quase metade do tempo que eles estão rodando nas ruas eles estão rodando apenas com o motorista. Essa é a dura realidade então essas promessas, né? Como é que é a palavra? Disrupção, né? Tá aí a disrupção piorou o trânsito nas cidades ajuda a poluir mais o meio ambiente por óbvio bota um monte de gente rodar na cidade vazio esperando pelo próximo passageiro e cada vez mais a Uber paga cada vez menos para os motoristas. É o que eu tenho escutado de motoristas o tempo todo a reclamação o tempo inteiro. O senhor Bolsonaro lá no Estadão Bolsonaro disse que usou o dinheiro da conta os Pixis que ele recebeu 17 milhões e meio de reais para pagar despesas de casa e apostar na Mega Sena. É bom demais, né? Ai, como é gostoso ler isso, gente. Cara, não, sério, você que fez o Pix para o Bolsonaro você merece um prêmio, né? Merece um prêmio. Tem que pensar que prêmio a gente poderia dar para essas pessoas. Ô, chat, fala que prêmio que a gente daria para a pessoa que mandou Pix para o Bolsonaro. Tem gente defendendo até agora, inclusive. Tem gente defendendo falando que tem que mandar mais, que tem que mandar mesmo. Manda mesmo. Qual bicho que tu acha que o Bolsonaro vai jogar no jogo do bicho? Boa pergunta. Sendo o Bolsonaro menos no veado, né? Veado não vai jogar, né? Veado não dá. Não. A canetinha treme em cima, né? Não sei por quê. Treme, né? Dá uma tremida ali, né? Bolsonaro, Bolsonaro. Que cara espertalhão, né? Isso a gente não pode falar, né? Tem coisas que eu falo do Bolsonaro que é verdade, gente. Bolsonaro é um líder popular de massas, é verdade, né? Ele é um cara carismático e não para mim, eu não acho, mas ele é um cara carismático para as pessoas que gostam dele, né? Tem político que tem carisma, tem político que não tem. Esse final de semana um monte de gente passou o final de semana falando do Zema, né? Eu não vou falar do Zema aqui. Ele não quer saber do Zema. Zema é um assunto que não me interessa, né? Aliás, o Zema falando mal do Nordeste por vias tortas é até bom. Deixa eu falar. Porque se um dia ele quiser ser presidente da República ele vai tomar 98% a zero no Nordeste, basicamente, né? Então deixa eu falar. Excelente atitude eleitoral, viu, governador de Minas? Segue aí. E o Bolsonaro é esperto, cara. Ô, Pedro Pocão, o Bolsonaro é espertalhão, cara. Você já teve essa ideia de fazer isso aí? O cara pediu o PIX para pagar multa na justiça. Vamos relembrar a história? Não pagou. Não pagou. Não pagou e confirmou que não pagou até agora, tá? Não pagou nada. Colocou, recebeu R$17,5 milhões. R$17,5 milhões. Aplicou, segundo o COAF, não é o que eu acho, não é a opinião do Che Guevara, não é a opinião do Allende, não é a opinião de ninguém. Da Evita Peron, é o que eu acho. Não é o que eu acho. É o que o COAF falou, tá bom? Aplicou R$17 milhões a juros de 13,75% ao ano. O juro do Campos Neto. Então, assim, o Bolsonaro pegou o teu dinheiro, tá? Pegou o teu dinheiro para dizer que ia fazer uma coisa. Não fez. Pegou o teu dinheiro que você que doou o PIX para o Bolsonaro poderia aplicar no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto está liberado para qualquer cidadão brasileiro. Então, você, ao invés de ter pego R$200 e aplicado no Tesouro Direto a R$13,75% ao ano, né? Se deixasse um ano o seu dinheirinho parado lá ia ganhar um troco? Você deu para o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Aplicou para ele. Porque o Bolsonaro não é otário. Nesse sentido, não é. O Bolsonaro é um espertalhão. Ufa! É, agora dá para falar, né? Então, não é otário o Bolsonaro. Nesse sentido, ele é um cara muito esperto. E agora, está saindo a coisa, mostrando para onde é esse dinheiro foi parar. Saiu matéria esse final de semana mostrando alguns lugares onde esse dinheiro está indo parar. Parte do dinheiro saiu da conta do Bolsonaro, foi parar na conta da Michelle, por exemplo. A Michelle vai pagar a multa do Bolsonaro? Por que ele está transferindo esse dinheiro para ela, né? E parte desse dinheiro foi parar numa lotérica. Aí, pô, como assim foi parar numa lotérica, né? Bolsonaro distribuiu diretamente para a própria família a parte dos R$17 milhões que arrecadou via Pix, né? A Michelle Bolsonaro aí recebeu, por exemplo, 10 pagamentos que somam R$56 mil, né? É pouco? É pouco. Talvez apareça mais. Mas, gente, não importa o valor. Não importa. Não importa o valor. A suspeita do COAF, que envolve lavagem de dinheiro, não tem um limite onde você pode ser corrupto. No caso da hipótese do Bolsonaro ter praticado corrupção, tá? Porque as pessoas ficam... A gente está muito acostumado no Brasil com um escândalo, né? Tem que ser muita coisa. Não, meus camaradas. Não tem um limite que a Polícia Federal vai falar assim, ah, o senhor fez lavagem de dinheiro só de R$200 mil. Ah, então tá. Só o Moro, né, que perdoa, né? O Moro perdoou o Onyx Lorenzoni. Vocês lembram dessa história? Vamos separei aqui. O Moro perdoou o Onyx, né? O Onyx tinha admitido que tinha feito caixa 2, que tinha feito lá, pegado uma grana. Acho que era R$100 mil, né? Aí o Moro falou que estava perdoado. Está tudo certo. Lembrando que o Moro e o Onyx foram colegas no governo Bolsonaro, dois ministros, né? Então não tem limite, entendeu? Ah, pegou R$17 milhões e passou só R$56 para a Michele. Ah, então tá bom. Então beleza. Não, não é beleza. O COAF apontou que as transferências foram feitas entre 1º de janeiro e 4º de julho. Provavelmente possuem relação com a campanha de arrecadação do Pix, né? Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que as despesas para os familiares ocorreram antes da campanha do Pix. Os pagamentos para a Michele foram para despesas diversas dela, das duas filhas e da casa. Bolsonaro postou isso lá no Twitter, né? Os pagamentos feitos por Bolsonaro foram destacados pelo COAF como parte das suspeitas de suspeita do COAF burla fiscal e lavagem de dinheiro. Na avaliação dos analistas do órgão, Bolsonaro não explicou a transferência feita para a síndica do condomínio onde o deputado Eduardo Bolsonaro mora. Ó, quem depositou dinheiro para o Bolsonaro, tá bom? Foi para a Michele, foi para a síndica do condomínio do filho, né? O que o dinheiro foi parar na mão da síndica da condomínio do filho? Ah, em Brasília. Leda Maria Marques Cavalcante foi a pessoa que mais recebeu pagamentos entre janeiro e julho com seis transferências que somaram R$ 77.994,00. Síndica do prédio do filho. O COAF também citou sete pagamentos suspeitos que somam mais de R$ 14.000,00 para a Casa Lotérica Jonathan e Félix Limitada. A empresa localizada em Eldorado, no interior de São Paulo, está em nome de Ângelo Guido Bolsonaro, irmão do presidente. Então, você que mandou pix pro Bolsonaro, o Bolsonaro mandou pix pro irmão dele também, tá? Pra agência lotérica do irmão dele. O Bolsonaro alegou que os pagamentos foram feitos para um sobrinho que trabalha na lotérica. a maioria dos depósitos são múltiplos do valor da aposta de sete números da Mega Sena. Por duas vezes eu fiz a quadra nos últimos meses. Daí na contabilidade os valores são múltiplos. É espetacular, né, cara? Pra quem é velho como eu, vai lembrar do Anões do Orçamento, né? O Pedro Focão não lembra. Teve um escândalo aí nos anos 90, anos 90 ainda acho que era, né? Chamado Anões do Orçamento. Tinha um monte de deputado lá que tinha indício de enriquecimento ilícito e os caras alegaram que tinham ganhado na Mega Sena, na loteria. Tinha cara lá que tinha ganhado não sei quantas vezes na loteria. Ô, Pedro, joga rápido pra gente na internet aí, Anões do Orçamento. Porque teve um cara que ganhou, sei lá, 100 vezes na loteria. O Bolsonaro tá indo. O Bolsonaro ganhou duas vezes na quadra já, tá, gente? Duas vezes na quadra. Daqui a pouco aparece mais uma quina que ele ganhou, uma lota esportiva, um totobola, sei lá. Eu não jogo, mesmo os nomes de homens, né? Quantas vezes ganhou na loteria o anão do orçamento que mais ganhou, Pedro Falcão? Deve ter no Wikipedia. Eu não ia pegar o Wikipedia, né? Não, mas o Wikipedia tem referência, cara. Tem as referências lá. Acho que foi cento e poucas vezes. O bar é mais de cem milhões. Cem milhões de reais? O negócio? Cem milhões. Acho que foi ao todo, né? Sim, ao todo. Não, eram vários deputados. Ah, e o Bolsonaro tá virando o anão do orçamento, gente. Ó, na casa do José Carlos Alves de Santos, ao denunciar de irregularidades, fez desmontar o esquema, mas ele próprio foi preso e acusado de assassinar a esposa Ana Elizabeth. Tá, não, isso não é verdade. Procura quantas vezes ele ganhou na coisa aí. Daí me fala a hora que tu achar. Senão as pessoas não te ouviram direito aqui e fica a conversa de maluco. Lá no DCM, Coaf vê possível lavagem de dinheiro embolada do Pix do Bolsonaro. Doador não lembra de depósito. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Coaf identificou movimentações suspeitas envolvendo as doações de Pix do Bolsonaro. As informações são do Estadão, né? As movimentações, segundo o relatório do órgão, foram encontradas na mesma conta bancária em que o Capitão Reformado recebeu 17 milhões oriundos de campanha de Pix. Além dos valores recebidos dos pagamentos feitos por familiares, incluindo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o Coaf destacou uma amostra de 16 pessoas que fizeram Pix para Bolsonaro com valores pequenos, de 0,1 centavo até 2 reais. Essas transferências foram apontadas como atípicas. De novo, gente, os valores nessas movimentações do Coaf não importam. O que é que o Coaf pega? Claro que o Coaf vai pegar valores se você não tem renda. Cai 200 mil na sua conta, os caras vão lá e... Pera aí. De onde veio isso, né? Dinheiro tem que ter procedência. Mas o Coaf pega várias red flags, né? Várias... É tudo automatizado hoje, né? Não é alguém que fica olhando lá. Por exemplo, depósitos sequenciais. Depósitos sequenciais no mesmo valor, saques na boca do caixa sequenciais, saques na boca do caixa de mesmo valor, mesmo em dias, nos mesmos dias ou em dias diferentes. Isso aí vai tudo acendendo bandeirinhas. Falar, peraí, essa pessoa está mexendo no dinheiro de um modo esquisito, né? Então, o Coaf está em cima desse negócio. Alguns dos supostos doadores identificados pelo Coaf disseram não se lembrar de transferências de valores feitas para Bolsonaro. Outros alegaram que transferiram valores diferentes daqueles registrados pelo órgão, né? E aí, aí o Coaf segue em cima. Tem aí o valor? Não, não. Quantas vezes, Pedro? João Alves. João Alves. Lembrei. Ficou conhecido com a célebre desculpa de ter ganho na loteria 56 vezes só em 1993. Isso aí. Então, Bolsonaro já ganhou duas, duas quadras. O João Alves ganhou 56 vezes. Sabe quanto que ele teria apostado? Quanto? O dinheiro que ele teria apostado para ganhar isso? Quanto? 17 milhões. 17 milhões? É a melhor coisa que o Bolsonaro. É eu, Bolsonaro. Só que saber que é de dólares. Aí, Bolsonaro. De dólares. Mas nessa época o dólar e o real tinham paridade ainda, se eu não me engano. Que sensacional, né? Campanha era pressionar o Bolsonaro a doar 17 milhões recebidos via PIX para órfãos da Covid. Não vai acontecer, né? A Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, criado pelo arcebispo Dom Evaristo Arnes, lançará nessa semana uma campanha para pressionar o Bolsonaro a doar os mais de 17 milhões que recebeu em PIX para os órfãos da Covid-19. O cara vai doar dinheiro para os órfãos das vítimas da gestão assassina da pandemia que ele próprio fez no Ministério da Saúde. Aliás, ele e o general Pazuello, o general da ativa, né? Cujo seu secretário era também um militar, Elcio Franco, né? A gestão militar, a gestão incrível militar, né? eficiência, eficiência militar, muito eficiente dos militares, né? Durante a gestão da pandemia, né? Eficientíssimos. A iniciativa que leva a assinatura de todas as entidades integrantes da campanha contra a criminalização dos movimentos sociais pedirá que o valor seja repartido entre os cerca de 130 mil crianças e adolescentes que perderam seus pais durante a pandemia. É, uma boa campanha que não vai acontecer, né? Vamos lá pra chacina de São Paulo. Morto pela PM no Guarujá é enterrado como indigente. Uma das 16 pessoas que morreram durante a Operação Escudo deflagrado após o assassinato do soldado da Rota, Patrick Bastos Reis, no Guarujá, na Baixada Santista, foi enterrado como indigente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Científica não obteve êxito em sua identificação. Os profissionais do IML extraíram materiais genéticos e datiloscópicos, como é que é? Impressão digital, né? Na tentativa de uma identificação futura do homem. O sepultamento, portanto, foi realizado ontem. Os outros 15 corpos, segundo a Secretaria de Segurança Pública, tiveram o reconhecimento realizado e foram liberados para os familiares após o enterro. Já há notícias abundantes na imprensa de que, para além do fato, vamos separar três coisas aqui. Primeira coisa, mesmo que as 16 pessoas que foram mortas pela PM fossem todas identificadas e todas tivessem 5 milhões de passagens pela justiça, polícia não decide quem vive e quem morre. Isso não está em nenhum lugar do ordenamento jurídico brasileiro. nenhuma polícia tem o direito e nem o dever de tomar essa decisão. Policiais podem reagir, podem, inclusive, eventualmente, acabar com a morte de alguma pessoa. Pode, na exceção, não como regra. Nesse caso, para além disso, é pior, porque várias pessoas que foram mortas já se confirmou não eram criminosos, tinha um ambulante, vendedor de praia, tinha um outro funcionário de uma empresa que o próprio patrão trabalhou comigo 4, 5 anos aqui, pessoa maravilhosa, incrível, não era envolvido com nenhum tipo de crime e agora temos uma pessoa que ninguém sabe quem é. Então, assim, nós temos um quadro agora em que ninguém sabe quem é a pessoa, a pessoa foi enterrada como indigente, a pessoa não foi identificada, mas a PM sabe quem é, porque foi lá e matou. Então, ninguém sabe quem é a pessoa, mas a PM foi lá, a PM do Tarcísio, de Freitas, de São Paulo, foi lá e matou o cara. O que disse a PM? Reagiu depois que o cara disparou contra ela, né? Um indigente, um indigente, ninguém sabe quem é a pessoa, não foi identificada nem por DNA, nem por digital, ou seja, se não foi identificado por digital, não tem, eu vou falar aqui com 99% de chance, não tem passagem pela polícia, porque se tivesse, estava no banco de informações da polícia, então é mais um sem passagem, como se fosse desculpa, mas além de não ser, não tinha, ninguém sabe quem é a pessoa, mas a PM do Tarcísio aparentemente sabe, tanto sabe que foi lá e matou. É um escândalo que aconteceu em São Paulo, um escândalo. imagens das câmeras dos policiais até agora, nada, zero, já passaram-se duas semanas do caso, zero, o que aconteceu em São Paulo é o que acontece sempre, eu falei no primeiro dia aqui, não tem mistério, me surpreenderia se fosse diferente, não há mistério o que aconteceu em São Paulo, a polícia, travestida de milícia nesse caso, com o espírito de corpo de pessoas armadas pela sociedade, nenhum policial nasceu, nenhuma pessoa que está na polícia hoje de São Paulo ou qualquer outro lugar, primeiro nasceu policial, nem nasceu armado. A pessoa para ser policial ela fez um concurso, um concurso que quem abriu fomos nós, sociedade civil, de uma corporação que quem mantém somos nós, sociedade civil, ou a polícia ela dá lucro por acaso. Os liberais eventualmente que estão nos assistindo aqui, a polícia dá lucro? A polícia é uma empresa que dá lucro? Não, a polícia só dá, na linguagem liberal, prejuízo. Então quem sustenta a polícia somos nós, com os nossos impostos. E quem autorizou essas pessoas a andarem armadas fomos nós, sociedade civil. Você não nasceu armado, querido. Quando saiu lá da maternidade, você não nasceu com uma arma na cinta. Essa arma que o policial usa, hoje, policial em qualquer lugar, é nossa, é nossa, minha, de vocês. A arma não é do policial, a arma é do Estado. ele está investido de modo temporário com o porte de armas pra proteger a população, não pra sair matando por aí, não tá escrito em lugar nenhum que isso é possível. Aliás, isso é proibido. Isso é crime. Câmera de segurança, câmera dos policiais até agora, ninguém viu. Né? Ninguém viu. A própria investigação já falou que vários policiais estavam com as câmeras desligadas ou não estavam usando. Né? Convenientemente. Que estranho, né? Que nesse caso não tá usando. Né? Que incrível. Câmeras do uniforme dos PMs envolvidos na chacina do Guarujá estavam desligadas. Reporta aqui o Diário do Centro do Mundo. Todas. Todas. Os vídeos dos agentes presentes nas cenas das primeiras mortes, o MP solicitou, né, o Pedro Falcão, os vídeos dos policiais. Ora, vocês estão indo pra uma operação policial contra o crime, vamos colocar aqui em mil aspas, né? Mataram um monte de gente. A primeira leva foram oito. Então a gente quer as câmeras, porque a polícia tá falando que só reagiu a tiros, foi confronto armado. Desculpa de sempre. De sempre. Por que é que cola essa desculpa? Porque a palavra do policial basta. É assim que funciona. O policial chega lá na delegacia, matou o cidadão e fala, foi confronto armado, nós só reagimos. os caras nos receberam a bala, a gente reagiu. O delegado vai lá e escreve isso. E pronto. E acabou. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Aí, o Ministério Público, que tem como dever fazer a fiscalização das operações policiais, pediu as câmeras. A resposta oficial do órgão, órgão Polícia Militar de São Paulo, é de que não há imagens disponíveis, pois os policiais envolvidos nos casos não estavam utilizando as câmeras durante a parte do patrulhamento, segundo a Folha de São Paulo. Apesar da obrigatoriedade do uso de câmeras corporais na rotina da Polícia Militar, não existem imagens das primeiras mortes ocorridas no Guarujá. O governador Tarciso havia anunciado que as imagens das câmeras acopladas aos uniformes seriam usadas nas investigações sobre supostos abusos. Então, não tem câmera. O Tarciso, no primeiro dia dessa operação, ele foi fazer uma coletiva de imprensa, ele falou que estava extremamente satisfeito com a operação, já tinha oito mortos em cima da mesa do governador nesse dia, hoje são 16. Sabemos, inocentes foram mortos e até um indigente foi morto. Tarciso falou que a operação era extremamente profissional, e que a polícia não havia cometido nenhum excesso. Essas foram as três frases que o governador de São Paulo falou no primeiro dia da operação. E aí, governador? E as câmeras que o senhor ia mostrar para mostrar que no caso dos 16 mortos, por 16 vezes os policiais foram recebidos a bala, mas 16 vezes reagiram, nessas 16 vezes mataram 16 pessoas, e nenhum policial ficou ferido. Nenhum. Que se saiba até agora, né? Aliás, uma policial feminina ficou ferida nessa operação escuro toda, não está claro ainda se foi durante esses 16 assassinatos ou foi em outro momento. Tá bom? Então, assim, a polícia é extremamente eficiente, porque você for recebido 16 vezes a bala, não aconteceu absolutamente nada com os policiais, mas, ora, governador, ninguém aqui é otário, tá bom? A sociedade brasileira está cansada de saber como funcionam essas operações. Nessa semana que teve a operação na Bahia, com vários mortos também, vários mortos, há dias, inclusive, a Bahia, vem passando por isso, Bahia é o governo do PT, para a gente lembrar, né? O que mostra que a violência é suprapartidária. Por que eu não estou falando da Bahia com a mesma ênfase? Porque pelo menos o governador da Bahia não saiu a campo falar que estava extremamente satisfeito. E sim, isso muda muito as coisas, né? Isso muda muito as coisas. É claro que nos dois casos tem que ter efetividade das investigações, mas o governador da Bahia, até onde se saiba, não saiu para comemorar, né? Não saiu para fazer festa. Não falou em eficiência policial, não falou em estar extremamente satisfeito e não falou que não havia excessos. Então tem diferença, sim. Tem muita diferença. No Rio de Janeiro também teve operação essa semana, mais uma, mais gente morta. Não é mole, né? E aí aconteceu aquilo que a gente falou que aconteceu aqui no programa. Falamos isso, quem acompanhou o programa semana passada falei exatamente sobre o que o Guilherme Amado traz agora aqui no Metrópolis. Exatamente a mesma coisa. Se eu não me engano foi no programa de terça ou quarta-feira da semana passada. Aliás, a semana retrasada, porque esse negócio está fazendo duas semanas já, né? Chacina do Guarujá reaproximou o Tarcísio da base bolsonarista. Aponta levantamento. Perfis de direita de políticos da base de Jair Bolsonaro apoiaram a Operação Escudo que deixou pelo menos 14 pessoas mortas e endossaram o posicionamento de Tarcísio. São 16 pessoas mortas até agora. O governador paulista defendeu a ação da Polícia Militar do Estado e não reconheceu o excesso dos militares. uma análise feita com 4.500... Não estou conseguindo dar zoom direito aqui. Foi. Uma análise feita com 4.500 posts no Twitter, no Facebook e no Instagram sobre o tema entre 27 de julho e 2 de agosto. O levantamento mostra que perfis e políticos de direita criticaram o Flávio Dino. Claro, óbvio. O Flávio Dino. Tudo a ver com isso, o Flávio Dino. Absolutamente tudo a ver. O Flávio Dino se disse muito satisfeito, né? Com a operação. Foi o Flávio Dino que falou, né? Pela declaração sobre os excessos da violência policial. Como diz alguém se diz no Twitter, o Brasil virou um país tão maluco que você criticar chacina cometido por polícia virou coisa de esquerdista. Essa maluquice, né? Aliás, não sei se virou. Na verdade, acho que meio que sempre foi assim, né? O Twitter foi a rede social onde as discussões sobre a chacina foram mais polarizadas. Já no Facebook e no Instagram, segundo essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, as postagens foram em sua maioria alinhadas à posição do Tarciso. Então, não é brincadeira, gente. As pessoas não entendem a dimensão desse negócio. Elas não sabem qual a função da polícia. As pessoas não sabem mesmo. O cidadão brasileiro não sabe. Na moral, não sabe. O cidadão brasileiro acha que a polícia de fato é uma espécie de milícia. Que a polícia pode sair por aí e olhar pra cara de alguém e tiro. Pronto. Assim. E beleza. É isso aí. As pessoas acham que isso... Eu tô falando sério mesmo. Tem muita gente que acha, milhões de pessoas que acham que a polícia tem esse dever. Tem esse dever legal que tá escrito lá. Que o policial pode sair e matar alguém. E pronto. Matar e pronto. Na prática, infelizmente, muitas vezes, é o que acontece. Mas as pessoas não têm noção de... As pessoas não têm noção que tem vários países que tem polícia que não tem revólver, que não tem arma, que não tem pistola. Tem vários países que tem polícia que não tem arma. Logo, a função da polícia aparentemente não é matar. Então, as pessoas realmente perderam ou nunca tiveram a noção dos lugares que ocupam essas instituições. E aí, vira o vale tudo. De fato. O Silvio Almeida vai acionar a ouvidoria para acompanhar as mortes da PM na Bahia. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, acionou a ouvidoria nacional dos Direitos Humanos para acompanhar a apuração de mortes cometidas por policiais na Bahia. Como eu falei antes, que é outro lugar que tá tendo muitos assassinatos pela PM. Na última semana, ao menos 30 pessoas foram mortas pela PM da Bahia. Intervenções policiais que resultam em número expressivo de mortes não são compatíveis com o país que se pretende democrático em consonância com os direitos humanos, disse Silvio Almeida em nota. Lembrando, o governo da Bahia é o governo do PT. PT. A violência policial no Brasil é suprapartidária. Acontece em vários lugares. Nesse final de semana, mais um PM, um vídeo horrível, eu não vou mostrar aqui, assassinou um cara porque foi... a PM foi acionada para mandar o cara abaixar o volume do som do carro. O cara estava lá, discutiu com a polícia. Você deve discutir com o policial? Eventualmente não. Você pode discutir com o policial? Pode. O policial é um funcionário público, está sendo pago por nós. É claro que você pode discutir com o policial dentro da civilidade, obviamente você não vai passar da linha, lógico, como você não pode passar da linha com nenhum funcionário público? Não pode. Nem no atendente do INSS nenhum policial. Um policial pode puxar uma arma e atirar, queimar roupa num cara, porque o cara estava com um som alto. Não pode. Essa percepção que as pessoas, muita gente não tem e é um problema porque gera apoio, como a gente viu. O Tarcísio está disputando o mercado de votos que ficou aberto com a ineligibilidade do Bolsonaro, gente. Tem um grande mercado de votos que está em aberto. As pessoas vão ficar sem candidato daqui a três anos. Fazer esse tipo de coisa usando a PM como braço armado, como milícia, porque a PM não vai entrar nos jardins matando 16 pessoas. Então, ninguém vai ficar horrorizado com isso. Isso dá voto. Está aí a pesquisa da FGV, 4.500 posts avaliados no Twitter, no Instagram e no Facebook. teve mais críticas no Twitter? Teve. Mas no Instagram e no Facebook, que é onde está a massa da galera mesmo, a imensa maioria apoiou, aplaudiu, achou bom, achou ótimo. E as pessoas são impermeáveis ao diálogo em relação a isso. Você chega lá, você mostra, esse cara aqui é um indigente, como que a polícia sabia que o cara não mandou isso? O cara é um indigente. O cara não foi identificado. não é impermeável. Impermeável. Esse assunto é impermeável. E aí, claro, né? Vamos dizer que a imprensa brasileira muitas vezes não ajuda muito, né? Isso aqui estava na capa do Jornal Estado de São Paulo ontem. É difícil, né? O Jornal Estado de São Paulo, que no mais das vezes faz reportagens muito bem feitas e que são elogiadas aqui, porque quem está quem está atrás de clichê nesse programa aqui caiu do cavalo, né? Se acha que eu vou ficar aqui falando só bem ou só mal do Globo, do Estadão, da Folha, da Veja, aqui está no lugar errado, né? Aí vai lá, ao invés de pagar para um repórter ir lá para Phoenix, no Arizona, para fazer matéria sobre emergência climática, ao invés de gastar dinheiro pagar para um repórter ir para o lago Titicaca, ir para os Andes para ver o que está acontecendo com o calor extremo que está acontecendo lá, não. O Jornal Estado de São Paulo prefere dar dinheiro para um cidadão chamado J.R. Guso, né? J.R. Guso, que é um colunista que publica em vários lugares, inclusive. Isso aqui estava na capa do Estadão ontem. Governo Lula faz sua escolha, está contra a polícia e ao lado do crime. Capa do Estadão ontem. Não era a manchete principal, estava na capa. Estava lá. Esse print aqui foi tirado por mim. Eu entrei na capa do Estadão e estava lá isso aqui. Qual o objetivo de publicar um conteúdo desses no Jornal de Circulação Nacional? Há quem? No moinho de quem isso aqui vai jogar água, Estadão? No moinho de quem essa água aqui vai rodar o moinho de quem? Da Madre Tereza de Calcutá ou do bolsonarismo, da extrema direita, de gente que entra em aniversário de petista para matar a pessoa. No moinho de quem isso aqui está jogando água, Estadão? É osso, né? É complicado o negócio. É difícil, né? Depois a gente fala da imprensa. Tem até colega jornalista assalariado que acha que é herdeiro do dono e não gosta, né? Está no programa errado também. É só desgostar e ver outra coisa. Aqui errou o pulo também. Aí está na capa do Estadão o jornal, como eu comentei lá no Twitter, né? O jornal está pagando para alguém comentar uma coisa dessa sobre uma operação policial que matou gente inocente, praticou claramente ato de vingança, porque isso é um ato de vingança da corporação, né? Praticou ato de vingança, desligou as câmeras ou não usou as câmeras do uniforme e, para além de tudo, o principal acusado de ter matado o policial se entregou. Isso é conclusão da investigação da polícia, não é minha. O principal acusado de ter matado o policial do BOP se entregou porque o PCC mandou. Que, para além de tudo, a polícia não conseguiu capturar o cara, o cara se entregou a mando do crime. Então, nós temos um caso em que o principal se entregou, outras três pessoas foram presas, então tem quatro presos e tem 16 mortos. Segundo o Tarcísio, governador de São Paulo, essas quatro pessoas que foram presas são as quatro pessoas envolvidas no assassinato, no lamentável assassinato, obviamente, do policial militar. As quatro. Então, os 16 que foram mortos são quem? Exatamente. É isso que eu estou tentando entender aqui desde a semana retrasada. Se o governador está me dizendo que ele prendeu os quatro envolvidos no assassinato, todos os quatro, palavras do governador, os 16 que foram assassinados são quem? Exatamente. E foram mortos por quê? Exatamente. Fica a pergunta no ar, né? E o Estadão, olha, parabéns, viu, Estadão? Parabéns. Eu não sei quanto dinheiro vocês gastam com isso aqui, tá? Se for um real é caro. Tá bom? Se for um real é caro. Aliás, se esse cara estiver pagando para escrever no Estadão, é caro também. Né? Gente, temos que encerrar a rede, né, Pedro Falcão? Não dá para ir direto, né? Então, temos que encerrar a rede ou não? Isso ninguém me falou. Temos, né? Temos. Então tá, gente, ó, pessoal da TVT, pessoal da Rádio Brasil, pessoal da TV Caniburê, muito obrigado e quem está por aí fica no link que daqui a pouco começa o ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Até mais. Ó, não é mole, né? Estamos encerrando a nossa, né? Então a gente vai deixar esses outros assuntos para amanhã, tá bom? Temos outras coisas aqui. Tem o escândalo também em São Paulo do material escolar, né? O governador de São Paulo falou que não quer os livros do MEC, falou que ia colocar tudo em tablet. Indo na contramão de todas as pesquisas no mundo todo que falam para reduzir hora de tela de criança, quem tem filho sabe. e agora tem o recuo. O recuo é, não, a gente vai imprimir, vai mandar xerocar o material dos tablets. É um escândalo, é um absurdo, a gente vai falar sobre isso amanhã também. Gente, o programa está terminando, hoje vocês não saiam daqui, não fecha a aba do programa, tá? Porque o ICL Notícias, primeira edição, está começando e vai começar neste mesmo link, então vocês não precisam clicar em outro link, não precisa sair do programa, a gente vai fazer programação contínua aqui. Então fiquem por aí, vai ter um intervalinho muito rápido de um minutinho, tá? Antes de começar o ICL Notícias, primeira edição, tem um intervalo muito rápido de um minutinho, fiquem ligados que o programa está começando, o Desperta ICL acabou. Nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã ao vivo. Muito obrigado e tchau.